Eu queria aqui primeiro lamentar uma fala do presidente Lula que eu não posso sequer repetir nesta tribuna sob pena de quebrar o decoro parlamentar. Ele diz que gostaria de fazer algo contra um senador da República utilizando um palavrão e que estaria neste novo mandato para se vingar. Isso é absolutamente lamentável. Em entrevista a um dos blogs governistas, o Brasil 247, o presidente da República diz que está aqui para se vingar. Isso é absolutamente lamentável. Não está aqui para governar, não está aqui para construir. Está aqui contra uma pessoa, contra um senador da República. Está aqui com uma rixa pessoal colocando o governo a serviço da destruição de determinada pessoa. Acho isso absolutamente lamentável. Para além disso, incompatível com a postura de um presidente da República. Sai também na imprensa a notícia de que neste primeiro ano de governo o presidente Lula libera 172% a mais do que foi liberado pelo primeiro ano de governo Bolsonaro em emendas parlamentares para formar a sua base. A crítica que eu fiz ao governo anterior e que as esquerdas também fizeram ao governo anterior, eu não vejo a mesma base de esquerda fazendo agora o governo Lula. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina política. Você gosta dos meus vídeos? Você gosta das lives do MBL News? Você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$ 1,00 por dia. Eu estou falando sério, R$ 1,00 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e além de tudo você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL este ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. E parte do recurso do orçamento secreto, os R$ 9 bilhões, também noticia a imprensa, vai ser utilizado para a composição de base parlamentar. Primeiro, por que não está sendo tratado como orçamento secreto? O governo vai divulgar, o presidente Lula vai divulgar quem faz essa indicação de emenda parlamentar, qual que é o critério utilizado para essa emenda parlamentar, se o deputado vendeu o voto dele para receber essa emenda parlamentar, como eu tanto critiquei no governo anterior, vai haver essa transparência? O Supremo Tribunal Federal vai obrigar a gestão do presidente Lula a ser transparente em relação à distribuição dessas emendas parlamentares para formar a maioria aqui na base do governo? explica muito, é muito eloquente quando o presidente da República diz que quer se vingar quando o plenário desta Casa, já chegando no quarto mês de mandato do presidente da República, não analisou sequer um projeto de lei enviado pelo presidente, sequer uma política pública enviada pelo presidente. E isso, senhores deputados, especialmente os deputados da base do governo, entristece, mostra que a prioridade do governo não é atender o mais pobre, mostra que a prioridade do governo não é diminuir desigualdade, não é, como dizem, tirar os recursos das elites e acabar com a opressão das elites, quando na verdade a gente sabe que a maior parte dos recursos que hoje sai do mais pobre ou vai para uma elite pública que teve seus salários aumentados durante as gestões petistas ou para uma elite privada que também recebe recursos do governo federal via renúncias fiscais, principalmente durante o segundo mandato do governo Dilma, que foi em que as empresas, empresas amigas do governo, mais receberam recursos por meio de renúncias fiscais setoriais e setores que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional. Ou seja, a gente continua nessa lógica perversa de se assaltar o bolso do mais pobre para passar para o mais rico, seja ele a elite do servidor público federal, seja ele o Ministério Público, seja ele o deputado federal, o senador, seja ele o juiz, o que quer que seja, ou elite empresarial amiga do governo. Eu fui vice-presidente na legislatura passada da CPI do BNDES. Nós indiciamos os irmãos Joesley e Wesley Batista e vários ministros do governo Dilma e do governo Lula, justamente pelo uso criminoso do BNDES, segundo o relatório da CPI, para privilegiar esse frigorífico. E agora Lula anuncia e recebe esses irmãos em sua comitiva, em seu conselho de empresários. Que ironia! Mais do que isso, a Petrobras anuncia, o novo presidente da Petrobras, um petista notório, anuncia que vai retomar as obras que foram paradas por suspeitas e por acusações, por denúncias e por, inclusive, confissões de escândalos de corrupção. É isso, o novo governo não veio para trazer a paz, para trazer o amor. O novo governo veio para fazer exatamente o que o presidente Lula disse hoje, para se vingar. Veio para trazer, como tem sido trazido o debate para o plenário desta Câmara dos Deputados, censura em rede social, regulamentação de veículo de imprensa, aumento de tributação em cima do mais pobre. E aí dizem, não, mas o aumento de tributação é só em cima do mais rico. Como se o preço do combustível ou o preço da energia não tivesse impacto no bolso do mais pobre. Como se o mais pobre não pagasse conta de luz, como se o mais pobre não pagasse o frete da comida. Enfim, uma hipocrisia gigantesca de um governo que está montado e aparelhado para perseguir os seus adversários políticos. E não para reconstruir um país que hoje assalta o mais pobre, tira o dinheiro do mais pobre e passa o dinheiro para os mais ricos. Obrigado, presidente. O capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando um desgaste, porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem para perder o pai. Eu acho que, por assim, a galera. A CIDADE NO BRASIL